Pessoal, vamos falar sobre as revoltas no Peru. O pessoal está fazendo um monte de manifestação, está queimando pedágio. Tem um monte de protestos lá no Peru e o presidente lá decretou o toque de recolher. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Tainan, Ron Ancap Swanson e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, o que está acontecendo lá no Peru? Bom, basicamente o mesmo que está acontecendo no resto do mundo todo. Os combustíveis estão ficando muito caros, o valor do petróleo, da gasolina, está subindo muito. Os fertilizantes estão muito caros. Então, o pessoal que é agricultor, o pessoal do povo, que foi justamente o pessoal que elegeu o presidente, o Pedro Castilho, esse pessoal todo agora está se vendo numa situação complicada. E o que aconteceu lá? Aconteceu um monte de revoltas ontem. Houve muitos protestos em vários lugares do país, particularmente na capital, em Lima, mas teve também incêndios em outros lugares, pessoal protestando de ônibus, enfim. Teve um monte de coisa aí de protesto lá em Lima na noite de ontem. Na verdade, já está acontecendo há alguns dias isso. E o Pedro Castilho decretou toque de recolher, uma medida autoritária absurda para se lidar com protestos. Ok, você pode dizer que o Pedro Castilho não é o culpado dessas coisas, todo mundo sabe, o petróleo está subindo devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, a questão dos fertilizantes é a mesma coisa, a culpa, em última análise, é do Putin, mas repara como a esquerda adora usar métodos antidemocráticos. Eles adoram falar que são democratas. Não somos democratas, não somos autoritários, mas são os primeiros a usarem métodos autoritários para reprimir protestos de civis. Pedro Castilho, então, impôs um toque de recolher para impedir os protestos contra a inflação em Lima, Calau e algumas outras cidades. Parece que hoje cedo o Congresso bloqueou essa medida, está falando aqui que foi um diálogo com o Congresso e coisa e tal, mas na verdade o que está acontecendo lá no Peru é que o Castilho foi eleito, é de extrema esquerda, extrema, extrema esquerda, mas o Congresso continua sendo um Congresso mais de centro e centro-direita. Então o que está acontecendo lá no Peru é que o Castilho não consegue fazer nada. E mais uma vez ele decretou o toque de recolher, o Congresso derrubou o toque de recolher dele. Felizmente, menos mal. Agora, essa história aqui poderia ser uma história muito simples, né? Ah, o cara, um ditador esquerdista fazendo autoritarismo. Olha só, que novidade que tem aí, né? Mas isso aqui mostra um nuance muito interessante que vale a pena a gente ver em termos de um comportamento que tem acontecido não só lá no Peru, mas em vários países. Eu tenho falado isso daqui, né? A esquerda, ela está perdendo espaço politicamente no mundo todo devido à informação descentralizada e distribuída. A esquerda, ela sequestra as pessoas do mundo real e tenta colocá-las num mundo de propaganda que glorifica esse pessoal da esquerda. Só assim eles conseguem se manter. Durante muito tempo eles conseguiram fazer isso. Por quê? Porque eles cooptaram as principais redes de televisão, cooptaram a academia, cooptaram um monte de instituições de informação que acabou gerando o fato de que as pessoas acreditavam naquela lógica da esquerda. Ou mesmo quando não acreditavam na pauta de esquerda, achavam que a maioria das pessoas à sua volta acreditava. Então, que ela era uma minoria isolada e não teria chance nenhuma. Quando veio a informação descentralizada e distribuída, a possibilidade de você discutir política livremente, falar com um monte de gente, as pessoas se encontraram, perceberam, que, por exemplo, aqui no Brasil, e eu não duvido nada, eu não conheço a política no Peru, mas eu não duvido nada que lá também seja algo similar, a maior parte da população é conservadora e religiosa, e cristã. Então, é uma besteira esse negócio. A esquerda nunca teve, na verdade, essa prevalência das ideias na mente das pessoas. O que ela tinha era muita propaganda sempre. No momento em que essa propaganda se tornou ineficaz, a esquerda perdeu força. Aí, o que acontece nesse caso? A esquerda vai fazer de tudo pra voltar. Lógico, ela não vai morrer sozinha, não vai morrer sem lutar. E é o que a gente tem visto acontecer. O próprio Castilho, ele foi eleito na esquerda lá, o pessoal achou que ele não teria chance, coisa e tal, mas a chance dele foi por quê? Porque ele pegou uma candidata da direita lá, ou da centro-direita de lá, que era a Keiko Fujimori, que era acusada de corrupção, de um monte de problemas, e aí realmente acabou ficando fácil pra ele, acabou ganhando a eleição de lá. E mesmo assim, ganhou por muito pouco, ganhou por uma margem pequenininha. E aquele negócio, ele não tá conseguindo fazer nada. Ganhou o país, mas como o Congresso tá mais na mão da centro-direita, ele não faz nada no país, não consegue fazer nada. Mas, nesses momentos, é que você vê o autoritarismo da esquerda. A esquerda adora dizer que eles são os democratas, eles respeitam as liberdades e coisa e tal, que não que é direita, que é nazista, que é autoritária, Bolsonaro que é autoritário. Bolsonaro nunca fez nada. Ao contrário, ele lutou contra as medidas absurdas da época da Covid. A esquerda não. A esquerda é autoritária de fato. A primeira coisa que o Mané fez foi decretar toque de recolher pra impedir protesto das pessoas. De novo, eu sei, a culpa não era dele desse aumento do combustível. A culpa é do Putin. Mas, usar toque de recolher pra suprimir protestos é um erro. É exatamente por isso que a esquerda acaba se autodestruindo. É o que tá acontecendo também na Argentina. O Alberto Fernandes foi o culpado pela pandemia? Não, não foi. O culpado foi o Xi Jinping. Mas, quando chegou a pandemia lá na Argentina, o que ele fez? Trancou tudo, proibiu as pessoas de trabalharem, autoritarismo pra tudo quanto é lado, congela preço, proíbe demissão, não sei o que lá. Uma agressão a liberdades individuais nunca vista. De novo, a esquerda que se diz democrática, que se diz a favor da liberdade, sendo absurdamente autoritária. E, no final, o que acontece? Dá errado. Como sempre dá errado. Não tem salvação na esquerda. Sempre dá problema. Então, é o que eu falo pra vocês. A esquerda pode conseguir eleger gente? Pode, eles estão desesperados. Eles vão fazer de tudo o que eles puderem para eleger presidentes aqui na América Latina. Mas, esses presidentes, eleitos por eles, vão durar? Não, eu não acredito. Não acredito que a esquerda voltará a ter dominância aqui na América Latina. De novo, podem até eleger presidentes, mas jamais vão conquistar corações e mentes do povo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.